Não, você tá brava? Por que você tá brava, filha? Você tá guardando o que? Conta pra mamãe. Ó o papai te olhando, pergunta pra ela, amor. O que foi, Chanel? Você tá guardando o que aí na sua mala? Hã? Você vai passear? Vai viajar com a mamãe, com o papai e com a Sury? Por que você tá brava, coração? Fala com ela, amor. É, filha, por que você tá brava? Ai, que menina brava. Fala, pessoal, eu vou viajar e ninguém mexe na minha mala. É, Chanel? Fala pro pessoal por que que ninguém mexe na sua mala. Fala, por que minha mãe colocou petisco e eu tô guardando o meu petisco. É isso, Chanel? Fala aí pra mamãe. É? É, Chanel, nós vamos viajar e você tá guardando a sua mala? É, filha. Você tá brava com o papai? Não acredito. Chanel, deixa a mamãe ver. Você deixa a mamãe ver? Deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe ver sua mala, deixa. Ah, deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe ver. Você vai dormir aí hoje? Vai? Fala tchau, pessoal. Eu tô muito brava. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos indo sentido a Gramado. Porém, parou a pista dos dois sentidos. Pois teve um acidente, uma carreta tombou na pista. E não sei ainda qual é a previsão de liberar a pista. Tá? E é isso. Agora, vamos ver quanto tempo leva pra liberar. Tá bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui aguardando, como o Thiago falou, né? E a Cícero tá aqui. Fala oi, Su. Oi. O chanel tá ali do ladinho. Estamos aguardando aqui a pista liberar. E quando chegar lá perto de Gramado, eu explico pra vocês direitinho o que aconteceu. Não deu pra mim gravar na hora que estávamos saindo, porque nós ficamos muito preocupados com toda a situação lá de Balneário e Camboriú, né? Nós nunca imaginamos que ia acontecer uma coisa dessa por lá, né? Nunca aconteceu, na verdade, em seis anos que nós frequentamos Balneário, né? E a gente não esperava. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E então a gente vai se falando, eu vou atualizando aí em vocês. E quando chegar lá em Gramado, eu gravo mais um pouquinho. E quando chegar lá em Gramado, eu gravo mais um pouquinho. E quando chegar lá em Gramado, eu gravo mais um pouquinho. E quando chegar lá em Gramado, eu gravo mais um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde você está? No quarto do hotel. E em? Em Balneário. Não. Não. Em Gramado. Nós estamos em Gramado. Acabei de tomar um banho bem gostoso. Já tomamos café. Tiago está ali. Fala oi, amor. Oi, bom dia. Ignorem a bagunça, porque nós vamos mudar de quarto, né amor? Já, já. É. Estava previsto para chegar aqui hoje. Porém, como choveu muito em Balneário e na região, não deu para chegar. Estamos aqui em Gramado desde ontem. É, da meia-noite e meia. Isso. Então, chegamos ontem de madrugada. Era meia-noite e meia, né? É. O Tiago e nós conversamos, né? Porque ficamos preocupados com o que estava acontecendo. E quando a gente vem para Gramado, nós fazemos assim. Ficamos dois dias em Balneário e depois seguimos viagem, né? Porque são mais de mil quilômetros, né? E aí vocês vão se perguntar, né? Por que vocês não vão de avião? Eu vou explicar direitinho depois para vocês o porquê, tá bom? Porque nós gostamos de viajar mesmo, de carro e compensa, né? Então, assim, tem uns pontos que nós colocamos no lápis, pensamos, planejamos. Então, sempre a gente gosta de estar fazendo assim. Então, o que aconteceu lá foi um pouco triste, né? Mas nós sabemos que Deus vai colocar as mãos e vai dar tudo certo. A cidade vai ser reconstruída novamente, né? E agora nós vamos... Nós estamos aqui no hotel Lagueto, né? Lagueto Toscana, né? Lagueto Toscana. E agora nós vamos mudar de quarto para o 415. Nós estamos no 425. Sim, que é a opção luxo, que são uma cama de casal e duas de solteiro. Agora nós vamos para um quarto maior, que é o quádruplo, que acho que é um quarto de família, né? E ele é maior e a gente vai mostrar para vocês, tá bom? É, isso mesmo. Agora eu vou fazer um tour aqui bem rapidinho, porque daqui a pouco nós já vamos ter que sair. Ignorem a bagunça, mas é só para mostrar para quem vem, por exemplo, ficar nesse quarto luxo aqui. Ele é um quarto que comporta três pessoas, né? Mas a gente achou um pouco apertado. Então, como a gente ia passar só uma noite e precisava de um quarto, né? É, comporta esse daqui quatro pessoas, desculpa. Que é uma cama de casal e duas de solteiro. Mas como o outro é um quarto família, é melhor para a gente. Então, eu vou fazer o tour aqui rapidinho para vocês verem, tá bom? Bom, pessoal, quando nós entramos, né? Nós já damos de cara aqui com uma sacadinha muito bacana, ó. Tá vendo como que é? Ali eu já vou pegar o tapetinho da Chanel. E já damos de cara aqui, ó, com essa imagem linda das hortências, que é aqui atrás dos quartos, ó. Que fica para o lado aqui da rua, da avenida principal aqui, que é a avenida das hortências. Depois eu vou mostrar o porquê, né? Então, ó, é assim. Ai, que lindo! Ai, que coisa mais linda! Aí, aqui é uma sacadinha, né? Igual eu mostrei. Aqui tem um guarda-roupa bem pequenininho, que dá para você colocar suas coisas, tal. Aí, virando aqui para a direita, ó. Aqui é a cama de casal. Então, é bem grande, bem espaçosa, bem... É... Gostosa, né? De se dormir. Aí, ali tem uns quadros, olha que bonito. Tem um espelho bem grande, ali acende a luz. Aqui tem outro mini guarda-roupa, ali é o cofre. E aqui tem umas repartições para pôr roupa, ali. Fica os travesseiros e os edredons. Aí, ó, desse outro lado aqui, direito, tem ali uma mesinha de cabeceira. Tem aquela cama ali de solteiro, né? Eu trouxe travesseiro e cobertor porque a Suri veio deitada, né, no carro. Aí, a Sussu tá aqui. E a Chanel, né, Chanel? É, você veio pagar amado. Conta para o pessoal, Chanel. Chanel, fala bom dia. Fala, o meu pai tá me ensinando, eu tô olhando o que ele tá fazendo. Hein, Chanel? Hein, Chanel? A Suri tá aqui. Aí, tem essa poltroninha. Aí, tem outra cama aqui, ó. Nós colocamos as nossas bagagens aqui. E aqui tem a TV, ó. Tá vendo? Aí, voltando aqui, ó. Tem aqui essa mesinha de apoio que vem com duas cadeiras. O outro quarto tem três cadeiras que eu tava olhando. Então, tem essa mesinha bacana. Aí, tem aqui. Aqui, algumas coisas que as camareiras vão recolher. A gente recolhe, mas elas falaram pra deixar. Aí, aqui tem armários, ó. Tem um frigobar aqui. Aqui, elas vão levar porque nós jantamos ontem. Elas vão vir aqui buscar, né, o restaurante. Tem lixinho. Aqui, é uma bancada bem legal, ó. Perto do frigobar. Aqui, tem armário também, ó. Tem o micro-ondas. E aqui, ó. Também, ó. Virando, tem outro armário de apoio, ó. Tá vendo? Ó. Outro armarinho de apoio. Aí, aqui é o banheiro. Eu vou ligar aqui a luz. Só que é bem apertadinho esse banheiro, ó. Aqui é lixo. Ó. Um armário bem simples. Um banheiro bem simples. Ó. Acabei de tomar meu banho também. Aí, eu lá. Aqui, ó. Tá vendo? Como é apertado? Aqui tem que fechar a porta pra poder tomar banho. Mas, normal. Isso. É bem gostoso. O chuveiro é bom. Bem legal. Aqui, eu já vou pegar aqui essa... Toca, senão eu vou esquecer. E é isso. Tem aquecedor, né? Porque aqui no sul é muito frio. Então, às vezes, precisa. Aqui tem as toalhas, ó. Elas deixam tudo arrumadinho. Não precisa trazer toalha. Ó. Aí, saindo aqui... É a porta, né? Ó. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Aqui tem todas as regras, ó. Do quarto. Que você tem que saber. As camareiras estão limpando agora. Ó. Tá vendo? Aqui é o corredor. Nós vamos ficar no quarto lá no fundo. Vem, Chanel. Vem, Chanel. Chanel. Vem. E aqui, ó. Quartos... Quatro, quatrocentos e vinte e cinco. Meninas, nós já mudamos aqui pro quarto quatrocentos e quinze. A Chanel tá ali. E... Como vocês podem ver, ó. O quarto é bem amplo. Tiago, deu uma saídinha lá na... Foi lá na recepção. E eu vou mostrar aqui pra vocês. É o quarto. Então, assim que a gente entra, já tem a mesinha, tá vendo? É três cadeiras aqui. Lá no outro quarto era duas. Então, ó. Fica bem melhor. Aí, aqui, ó. Duas camas de solteiro. Né? A senhora vai dormir aqui com a Chanel. Ali tem a sacadinha igual o mesmo quarto. Fala, oi. Fala, oi. Fala, eu tô aqui. Já fiz bagunça, ó. Que minha mãe me deu todos os meus brinquedos. Né, filha? Tá feliz, meu amor? Aí, aqui, ó. Como vocês estavam vendo. Tem as duas camas. Já arrumei toda a nossa bagagem. Olha que linda essa parte aqui, ó. Dá pra ver melhor, ó. Aqui é a sacadinha. Olha lá que lindas as hortências, tá vendo? Aqui é a avenida principal. Toda essa avenida, aqui, ó. Inteirinha. É a avenida das hortências. Então, aqui é uma avenida principal que tem. Porque indo naquele sentido, onde estão indo os carros, é Canela, tá? A cidade de Canela. E aqui, onde tem essas hortências que vocês estão vendo aqui, ó. É a cidade do Papai Noel, que é aberto o ano todo. Então, ó. É assim, ó. Ali fica o estacionamento. Deixa eu ver. Ali, ó. Tá vendo, ó. Entrada e saída é estacionamento. Né? É assim, ó. Por fora. Aí, ó. Vindo pra cá. Vocês vão ver ali, ó. A cozinha. E é um espaço bem grande, ó. Melhor do que o outro. Tá vendo, ó. Então, esse quarto aqui é o quadro quátuplo pra família. Antes de eu mostrar ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já coloquei ali a raçãozinha da Chanel. Aqui tem uma televisão. Ela tem um suporte que ela vem pra frente pra virar TV. Ali eu coloquei a caixinha JBL. E ali eu coloquei a minha frasqueira de maquiagem. Ainda tem armário aqui, ó. Aí, como vocês podem ver, tem aqui armário. Armário, gaveta. Essa gaveta aqui não abre. Aqui abre armário. Ali em cima, micro-ondas e armário. E aqui eu vou mostrar já já pra vocês. Ó, aqui, ó. O meu presente de Natal. Já vou explicar. Vou fazer um box aqui com vocês. Aí, ó. Vindo pra cá é o banheiro. Tiago acabou de tomar banho. Eu vou acender a luz ali. Pra vocês verem. Eu arrumei tudo bonitinho aqui. Pronto. Ó. O banheiro é bem grande. O outro não dava nem pra se mexer. Mas como foi só um dia, né? Que a gente tinha chego. Precisava descansar. É um banheiro normal. Aí eu coloquei a frasqueira ali. Aí eu já coloquei aqui. Esse barulhinho é do... Dessa ventoinha aqui, ó. Que fica ligada. Porque não tem... Não tem janela lá o banheiro. Tá? Então, ó. Aqui tem um espelho bem grandão, ó. Que acende luzes. Aí eu já arrumei todas as nossas coisinhas aqui. Ó. O skin care também. Que é do Tiago. E é assim. É um banheiro normal. Tá bom, ó. Apaguei. Agora... Agora ficou silencioso. E é isso. É um... Um quarto bem bacana. Gostei muito. E agora eu vou esperar o Tiago pra ele... Ó. Eles chegaram. Deixa eu abrir aqui. Ó lá. Ele chegou. Fala oi. Oi, gente. Gostou do quarto novo? Sim. E você, amor? Oi, pessoal. Quarto novo. E aí, amor? Gostou, né? Agora sim, tô de banho tomado. Ah, graças a Deus, né, amor? Cheiroso. Vê se vocês sentem o cheiro aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cheiroso. Meu marido é cheiroso. Maravilhoso. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a cama. Que eu não mostrei. Aí aqui, ó. É a cama de casal. Aí aqui eu deixei a minha mala e a da Suri ali porque não cabe. Então não vai atrapalhar. Deixar o espaço, como é bom, tá vendo? Uma mesinha de cabeceira com telefone. Se a anel na poltrona, né, se anel? Aí aqui, ó. Tem aqui a cama. Ali também é uma mesinha de cabeceira. Olha que bacana. Vai dar pra eu e a Suri se maquiar. Que ali tem uma... Tipo uma penteadeira, né? E aqui, ó. O guarda-roupa, ó. Deu pra colocar um monte de coisa. Aqui coloquei os perfumes. Ali o Thiago colocou os remedinhos dele. Aqui eu vou colocar a nossa... Daqui a pouco eu vejo a nossa roupa de Natal. Amor, não é remédios. São suplementos. É suplementos de medicina. Isso. Suplementos. A nossa quanto é remédio que toma. É suplemento. É. Vitamina. Vitamina. E aqui tem uma televisão boa, ó. Pro Thiago assistir também. Se não quiser ligar o ar-condicionado, tem também, ó. Ventilador. Ventilador. Muito bacana aqui, nossa. Nós estamos muito felizes. Tá feliz, amor? Sim. Nossa, eu também. E agora nós vamos ver o que nós vamos fazer, né, amor? É. E fica pro próximo vídeo, né? Dá tchau. Tchau. Su, dá tchau aqui. Tchau. Agora fica pro próximo vídeo, né? Eu tô aqui, porque eu tô colocando a água nesse lugar pra gelar mais rápido. É, pra ficar geladinho. Então dá tchau. Tchau. Vou finalizando aqui o vídeo com vocês, né, amor? Oi, pessoal. Nós vamos finalizar o vídeo. Já tomei também meu banho, sequei meu cabelo. Graças a Deus, deu tudo certo. Nós já estamos aqui acomodados, né? Agora estamos no devido lugar e no dia certo. É, graças a Deus. Agora até dia 2 de janeiro. É, e depois nós vamos lá pra Praia Grande, né, amor? Não, depois retornaremos pra Balneário. Vamos ver se vai dar pra ficar em dia 2 lá, se devido a chuva. É. Aí depois nós segue dia 4 pra São Paulo. Isso mesmo. Aí depois eu vou ficar um tempinho lá em casa e depois do dia 10 eu vou lá pra Praia Grande. Pra gente aproveitar mais um pouquinho, né? Que daqui a pouco acaba as férias da Sura e do Tiago. Então pelo menos a gente passou bastante, tá bom? Então fiquem com Deus. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já deixa o seu like. Se inscreve aqui nesse botãozinho, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Assista o vídeo até o final pra ajudar a gente. Nós já estamos chegando a quase 500 inscritos. Estamos muito felizes. E se você tiver alguma dúvida em relação ao hotel, você pode me perguntar aqui, pode me perguntar lá no direct. Se você não me segue lá no Instagram, é arrobalistioquete. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? E aguardem que eu vou fazer um tour bem legal aqui pelo hotel pra vocês verem como que é, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.